Mais um menor de 17 anos protagoniza um crime aqui no DF. Uma lêndia que acabou se dando muito mal depois de assaltar e atirar contra um policial militar. As informações a gente confere agora. Até lá. O programa que nunca esconde a verdade de vocês está aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente. O menor de 17 anos acabou se dando baleado ao tentar atirar contra a polícia e fugir depois de ter roubado uma caminhonete no Gama. A vítima tinha ido buscar um filho em uma faculdade no Gama quando foi surpreendido por este menor que estava armado. Eu fui aguardar ele na porta da faculdade no Gama, no Gama Oeste. Quando de repente chegou o elemento com a arma, me abordou, fez todo mundo descer do carro e saiu com o carro disparado. Ele falou o quê? Porque eu ia deixar tudo do carro, não tirar nada e descer todo mundo. O adolescente fugiu levando a caminhonete com tudo o que estava dentro. A bolsa da esposa da vítima, os celulares da filha e também da nora. Além de todos os pertences da própria vítima que estavam dentro do carro. Só que ele não foi muito longe, porque o veículo tem rastreador e corta corrente. Eu tive uma família guardada na próxima casa lá. E tinha um cidadão parado no lanche lá. Eu falei com ele lá se podia ir comigo. Ele foi de pronto aí comigo e tendo o carro com ele e seguimos. Só que lá na frente o carro estava parado no acostamento e ele dentro do carro. Não pudemos parar porque ele estava armado. Aí fomos direto para o quartel, onde tinha uma viatura acabando. Chegamos no quartel, aí entramos na viatura e fomos lá e conseguimos pegar ele. Quando os policiais chegaram no local, o menor estava do lado de fora do veículo, pegando todos os pertences que ele conseguia. Ele estava próximo aqui à carroceria. Os policiais deram voz de prisão, só que ele ainda teve a audácia de atirar contra a polícia. Ao avistar a viatura, foi dado uma voz de parada para ele. O mesmo sacou de sua arma e prosferiu um tiro contra essa guarnição. Depois disso, ainda tentou fugir. E após isso, ele tentou fugir. Só que de imediato, a polícia deu a resposta legal, onde o mesmo foi alvejado com um tiro na coxa. Esta é a arma que o menor de 17 anos utilizou para cometer o assalto e também para atirar contra os policiais. É um revólver calibre 32 e estava municiada. Essa daqui, foi que ele atirou contra os policiais. Além disso, tem uma munição deflagrada aqui, só que ela picotou. Ou seja, ele ainda tentou atirar mais uma vez contra a polícia. O que você atirou contra a polícia? Não atirei contra a polícia nenhuma, não. Não, mas tem uma munição picotada. Picotada? Da revolver que você estava usando. Você não atirou, não? Não atirei, não. Não? Não. E você estava roubando a caminhonete para quê? Você ia revender ela? Não, para matar os cabritos. Matar cabrito? É. Você mata cabrito onde? Os cabritos, que eu tenho problema. Ah, então você tem muito desafeto aí na rua? Com certeza. Por causa de quê? Que você tem bronca? Claro, né mãe? Está de boa. Mas você roubava só a caminhonete? Só. Que história é essa que você está falando que se policial aparecer na sua frente, você vai atirar? Independente de ser PM ou civil. Verdade isso? Está. É? Negativo. Negativo? Negativo. Já tentaram te matar alguma vez? Não. Nunca tentaram te matar? Então por que você queria matar alguém? Por que você anda armado dizendo que você tem bronca aí? Está de boa, está de boa. Mas o problema eu resolvo. Um tiro, né? Na bala. Na bala, na faca, até no soco. Tem medo não, né? O negócio é matar. Não, não é moleque. O menor foi atendido no hospital e depois trazido aqui para a delegacia da criança e da adolescente. Ele ainda deu um migué na polícia. Deu o nome errado. Só que chegando aqui, os policiais descobriram a verdadeira identidade dele. E esse menor é peba todo. Com 17 anos, já tem oito passagens pela polícia. Por roubo e por porte ilegal de arma. O carro e os pertences foram devolvidos para a vítima. A arma, utilizada no crime, apreendida. DF Alerta. Falou, tá falado.